A solenidade de posse do novo prefeito de Rosário Oeste, João Balbino, aconteceu nesse dia 1º de janeiro, primeiro dia do ano. A solenidade reuniu os principais representantes da sociedade rosariense. Estiveram presentes também o deputado Valtenir Pereira e o senhor Cléber Ávila, diretor da SUDECO. O primeiro a tomar posse foi o vereador Maximar. Como o vereador mais bem votado, assumiu a posição principal na mesa de autoridades e comandou a cerimônia. Posteriormente, foram empossados os demais vereadores, o vice-prefeito e o prefeito. Sim, foi uma satisfação muito grande, uma honra muito grande poder deixar a prefeitura de Rosário Oeste na mão do doutor João Balbino, escolhido pela grande maioria da população de Rosário Oeste. O povo o escolheu porque ele tem méritos, ele realmente merece. É uma pessoa que tem competência, tem a juventude, tem todos os predicados para suportar as dificuldades que ele vai enfrentar na prefeitura e fazer uma boa administração para que nós possamos ter uma Rosário Oeste melhor. Eu estou muito confiante. E eu aqui encerro a minha vida pública. Saio, graças a Deus, do jeito que eu sonhei, pela porta da frente. Deixo a minha vida pública e entro para a história de Rosário. O vice-prefeito Valdo agradeceu a todos e pediu a confiança principalmente do novo prefeito João Balbino para que pudesse fazer mostrar trabalho e fazer jus aos 18 anos de trabalhos prestados como servidor público. Eu quero especialmente agradecer a Deus, eu quero agradecer a todos os nossos eleitores, todas as pessoas que confiaram na gente pelos 5.201 votos. Isso é uma alegria muito grande, dizer que não foi fácil a caminhada, mas hoje nós estamos empoçados a vice-prefeito e o João a prefeito do município de Rosário Oeste. Com muita fé em Deus, pedimos a ele muita inteligência, muita sabedoria, que nós possamos conduzir aos anseios do povo rosariense. Que o João tenha essa humildade e que possa desenvolver um bom trabalho. E eu, na minha função de vice-prefeito, cabe a mim auxiliá-lo, orientá-lo e também ajudá-lo. Diante das suas determinações, tudo aquilo que ele puder fazer, tenha certeza de uma coisa. Com muito amor no meu coração, com muito amor de um filho de Rosário Oeste, de ajudar o seu município, ali nós estaremos. Para mim é um motivo de muita alegria, um motivo de orgulho estar aqui, na posse do João do Ouro Verde. É de fundamental importância a nossa presença aqui, porque com a nossa presença estamos reafirmando os compromissos de campanha, seja os compromissos que nós fizemos aqui, enquanto apoiadores da candidatura do João, seja também os compromissos que o João fez junto ao eleitor de Rosário Oeste. O novo prefeito municipal de Rosário Oeste, João Balbino, foi recebido no passo municipal, pelo ex-prefeito doutor Joemil Araújo, no ato de entrega das chaves da sede da prefeitura. Na solenidade foi hasteada a bandeira nacional, ao som do hino nacional, e posteriormente, na entrega de chaves por Joemil, passou para o João, em uma enorme chave que simbolizava as chaves da prefeitura. Graças a Deus, com o apoio de Deus, da população, estamos lá, e agora encarar o desafio, né, José? Sabemos que não encontraremos facilidade, mas estamos com muita força de vontade, com muito Deus no coração para superar esses obstáculos. Já no gabinete do prefeito, os secretários do governo Joemil entregaram para o novo prefeito João Balbino balancetes, demonstrativo de todas as secretarias da prefeitura. O primeiro ato oficial do novo prefeito João Balbino foi assinar o decreto número 001, barra 2013, que dava posse aos seus novos secretários. Ficando assim nomeados para exercer cargos em comissão de livre nomeação e exoneração às seguintes pessoas. Eduardo José da Conceição, chefe de gabinete. Salomão Mamedes de Arruda Filho, secretário municipal de administração. Adriana do Nascimento Blust Borges, secretária municipal de fazenda. Odinei Martins, secretário municipal de infraestrutura. Jacira Ferreira Tessarolo, secretária municipal de educação. Adriana Patrícia da Silva, secretária municipal de saúde. Frávio Silva Cardoso, secretário de agricultura. E Nilton Marcos Nunes Pereira, assessor jurídico.